A Companhia 162 da Rua Prefeito Chagas está de mudança para a Rua Cis Figueiredo, no cruzamento com a Expedicionários, próximo à Igreja Matriz. Há um tempo atrás, nós estamos procurando uma melhoria. O prédio antigo não oferecia tantas qualidades de atendimento, tanto para o público quanto para os policiais nossos. Então, nós buscando essa melhoria, nós encontramos essa casa com o apoio da Prefeitura. Então, nós vamos efetivar essa mudança aqui. A Companhia ainda está em fase de modificação, de mudança. Não foi concluída. Então, o atendimento ao público continua sendo na antiga sede, mas em breve nós estaremos funcionando aqui toda a companhia, aqui em 100% aqui nesse atual local. Desde terça-feira, a Polícia Militar está de mudança para o novo endereço. Por conta disso, apenas o registro de boletins de ocorrência e o copom continuam funcionando na Companhia da Rua Prefeito Chagas. No outro endereço, agora a Companhia 159, também está nos últimos detalhes para a mudança e funcionará em conjunto com a 162, até a conclusão das obras. Na antiga sede funciona o atendimento 190 e o registro de ocorrência, mas eu acredito que em pouco tempo toda a transferência vai concluir para cá. O objetivo nosso é que seja o mais breve possível. Capitão Ramírez explica ainda as vantagens do novo endereço na Rua Cis Figueiredo, que promete atender melhor a demanda da Polícia Militar e também do atendimento à população. Existem alguns projetos do batalhão também, que é o projeto de centro de demanda comunitária. Esse é o novo projeto, esse projeto visa a gente dar uma vazão, um atendimento à população de algumas ocorrências que a polícia, às vezes não, a gente não consegue atender na emergência policial. Então, ao invés da pessoa ter que procurar outro órgão, então que ela procura a própria Polícia Militar. E esse centro visa a gente conhecer o problema, essas demandas mais críticas, que às vezes a gente não consegue uma solução via 190 e a gente vai procurar a solução com esse novo centro de atendimento.